O prazer real de transformar as suas negatividades Escolha um local silencioso e confortável, procure manter os seus pés em contato com o chão e tente manter os seus olhos fechados, se for possível Relaxe, apenas relaxe e procure se aquietar O prazer real de transformar as suas negatividades para finalmente superar suas negatividades vêm sendo frustradas será extremamente importante você se dispor a mergulhar bem fundo dentro de si mesmo para que lhe seja possível acessar o prazer negativo que vem lutando bravamente para manter vivas estas negatividades suas apesar da enorme dor emocional que a superficialidade trazida por essa ainda presente falta de consciência continue causando a você e aí e aí e aí e aí mas que lhe fique bem claro que a dificuldade que você sente para se livrar dessas suas destrutividades também se deverá a outros motivos o seu desejo de punir o mundo e os outros as suas correntes de força que acabaram sendo criadas como decorrência dessas suas negatividades e destrutividades e aí e aí Amém. Amém. A atitude que você mantém oculta é algo do tipo, se eu me mostrar suficientemente fraco e infeliz, provarei ao mundo que ele está errado por não me oferecer tudo que eu já acredito que tanto mereço. E, no entanto, para que você finalmente possa vir a se livrar dessas suas negatividades, essa ainda não será a sua maior dificuldade a ser superada. Amém. 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 Os clientes básicos do princípio do prazer inevitavelmente já estarão se manifestando, independente de quão longe já tenham ido tais distorções e dicotomias, e por decorrência, independente do quão difícil lhe esteja sendo, vir poder entrar em contato com a natureza original da corrente de vida que também estará atuando neste seu caso específico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E será exatamente isso o que fará que a plena aceitação das suas negatividades continue lhe pravescendo ser tão difícil, pois você ainda continua achando ser impossível que alguns aspectos do princípio do prazer possam estar sendo negativamente atrelados à sua distorção, que ainda está em pauta no momento. Legenda Adriana Zanotto 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 Quando você já for capaz de internalizar o entendimento de que esse novo conjunto de emoções não lhe chegará por acaso, mas sim pelo motivo de que essa mesma corrente agora já será capaz de se manifestar por diferentes modos, tudo o que antes lhe parecia ser tão difícil, então já lhe parecerá estar acontecendo por si só. Legenda por Sônia Ruberti E só assim será possível que você venha a finalmente se tornar consciente do prazer negativo que você ainda vinha nutrindo muito bem atrelado às suas destrutividades. Basta meditar sobre isso. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL Seu prazer negativo ainda existe, logo passando a querer reprimi-lo bem rapidinho, você agora já estará em condições de permitir que a corrente forçada de antes se desdobre, se expresse, para que então ela já possa se desenvolver, purificar por fim, se reconvertendo em uma corrente de vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, faça uso dos próximos cinco minutos para se visualizar como alguém que verdadeiramente já deseja se tornar completamente consciente do prazer negativo que ainda vem sendo camuflado às suas negatividades. Mas não se preocupe, você será avisado por um sinal sonoro quando o tempo terminar. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto